Então é isso aí pessoal, então estamos aqui, vamos fazer um unboxing aqui da nossa plaquinha lembrando que essa plaquinha aqui a gente só consegue fazer esse esquema com o PS4 desbloqueado na 9.0, ok? Esse esquema aqui é para não ficar toda hora, não precisa ficar toda hora colocando o pendrive que eu desbloqueei, ele é dessa forma, a gente tem que ficar toda hora colocando o pendrive tá aqui nossa plaquinha SP2 mini, deixa ver se veio mais alguma coisa aqui, não veio nada nosso plástico aqui é anti-static, vamos só pegar uma conferida nela cheiro de plaquinha nova isso aqui não interessa para a gente, mas eu vou deixar ela aqui, para ser que eu preciso futuramente para alguma outra coisa então está aqui nossa plaquinha entrada USB tipo C e os dois botãozinhos né deixa eu ver se dá foco aqui, então onde dá foco aqui e os dois e aí Beleza vamos lá testar vou tentar fazer um tutorial um mini tutorial para quem tá com quem ainda não conhece esse método aqui beleza simbora fui então já tá aqui ele conectado né vocês podem ver que ele fica exposto aqui né no meu play 4 eu não quero que ele fique assim então a gente vai adaptar ele numa queijizinha aqui que eu vi na internet vamos tentar fazer igual beleza então pessoal eu vou pegar esse cartão de memória que que eu tenho tenho vários desse aqui comprei no aliexpress do playstation 1 né e vamos tentar adaptar ele e aqui nessa plaquinha aqui para poder proteger melhor aqui a placa beleza vou abrir aqui ele já já volto e já abrir aqui meu memory card então né acho que eu vou ter que ser rádio aqui né eu vou poder caber bem aqui mais ou menos e colocar uma uma fita aqui para prender o prender aqui eu tenho que colocar uma forma que não vai danificar né dispositivo para prender ele bem aqui a ideia é deixar ele bem assim vou ter que serrar aqui um pouco opa caiu porque ele tem os botões aqui na lateral né e para poder ficar bem legal aqui beleza eu vou cerrar aqui depois eu mostro como é que ficou então pessoal olha que eu fiz aqui eu quebrei aqui do lado né para poder esses botão aqui ó e na hora que for colocar ele poder encaixar né e ele não ficar também pressionando aqui né e quebrar o botão beleza agora vou montar ela vamos ver como é que vai ficar então pessoal então tá aqui já ela montada né coloquei aqui um adesivozinho para poder me identificar depois eu colocar aqui escrever né sp2 mini tá ficou bem protegido tá e daí a gente só coloca conecta aqui agora e vamos lá testar no nosso ps4 desbloqueado para ver como é que fica é bom que é que sim ele não vai arranhar meu videogame né a placa vai estar protegida também e eu até tenho eu vi o pessoal no youtube fazendo vídeos com o de playstation 2 né que é o preto eu tenho mas os meus originais eles estão bons e eu não vou danificar os meus memory card original só para colocar essa plaquinha aqui entendeu sendo que eu posso usar essas do piratinha aqui do da china isso aqui encontro qualquer hora já do play 2 tem os piratas mas eu que eu tenho é original e tá funcionando né e esse aqui já não tava mais beleza então vamos lá testar E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL